Boleia Quanto a isto, algumas passagens do videoclip da música Boleia é clara. Seja dia, seja noite, se a caminhada é longa Na boleia a gente alinha, o condutor é quem nos guia Sabe sempre muito bem o doce que ela tem Se a nação se habitua, a ferida não segura Boleia para cá Boleia para lá Pode ser uma ideia Pode ser as leias Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Telejornal. O orçamento da Assembleia Nacional para o Ano Econômico de 2014 foi aprovado hoje por unanimidade, um orçamento que cresceu 11,2% em relação ao ano anterior. Avaliado em cerca de 77 mil milhões de dobras, o orçamento da Assembleia Nacional para o Ano Econômico de 2014 prevê mais de 53 mil milhões de dobras para despesas correntes e 23 mil milhões e 300 milhões de dobras para as despesas de capital. Embora aprovado na generalidade pelos 49 deputados presentes na sessão plenária de hoje, a proposta do orçamento da Assembleia Nacional para o Ano Econômico de 2014 foi amplamente debatida. Questões que se prendem com a incompatibilidade do valor do orçamento proposto e a verba afeta a Assembleia Nacional no Orçamento Geral do Estado para 2014 foi um dos pontos questionados. O orçamento da Assembleia Nacional para o Ano Econômico de 2014 tem um aumento de cerca de 11,23% em comparação com o orçamento de 2013. Áreas como a infraestrutura e a capacitação dos recursos humanos serão algumas que merecerão especial atenção no exercício econômico da Assembleia Nacional para o Ano de 2014. Antes do início da sessão plenária de hoje, os deputados observaram o minuto de silêncio em homenagem a Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul que faleceu na passada quinta-feira. Durante a sessão foi aprovada ainda a nota de pesar a ser enviada através dos serviços consulares da África do Sul no país. Os habitantes da região autónoma do Príncipe organizaram uma vigília pela morte de Nelson Mandela, Prémio Nobel da Paz. A vigília aconteceu na Praça Marcelo da Veiga, na cidade de Santo António e foi marcada por vários depoimentos. Uma noite de vigília para homenagear Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano e símbolo da paz em África, foi realizada este fim de semana na região autónoma do Príncipe. O evento, que contou com a presença de várias individualidades, foi marcado por depoimentos. Eu gostaria de clamar a todos que utilizemos a mensagem, a vida, a história de Nelson Mandela para os nossos passos futuros, para as nossas decisões, para as nossas atitudes, com humildade. É um senhor que mostrou que todos esses depoimentos conhecemos com humildade. Nós perdemos um grande estadista, uma grande figura, e todos nós temos que reconhecer que o mundo inteiro perdeu um grande homem. Só espero que os ensinamentos dele possam continuar após a sua morte, e que a morte não sirva para dividir a nação sul-africana, pois compreendo que as desavenças são próprias das pessoas. Nós hoje, não só no nosso país, como em outras partes, conhecemos os grandes problemas que temos, para que possamos entender um dos outros. Julgo que agora o mais importante é de facto olharmos para aquilo que foi a atitude de Mandela, os ensinamentos de Mandela, O líder histórico sul-africano que faleceu no dia 5 deste mês de dezembro, era reconhecido por todo o mundo devido aos seus feitos prodigiosos na luta contra a segregação racial em África do Sul durante o regime de apartheid e todo o seu esforço pela paz e a união entre os homens. Um reconhecimento também demonstrado em São Tomé e na região autônoma do Príncipe. Na Assembleia Nacional, durante a sessão, foi aprovada ainda a nota de pesar a ser enviada através de serviços consulares da África do Sul no país. Considerando tratar-se do desaparecimento do primeiro presidente negro da África do Sul, uma personalidade investida de extraordinária lucidez, profundo humanismo, em um inexistível sentido de tolerância e reconciliação, que em contexto de veras conturbado e sensível, desempenhou um importante papel na pacificação do país, o que deveria merecer a atribuição do Prêmio Nobel da Paz, associando-se ao sentimento de luto que ora perpassa por todo o mundo, a Assembleia Nacional vota, nos termos do número 1 do artigo 89 do Regimento, o seguinte, 1. Exprimir a sua mais sentida consternação por esta perda, bem como pelo que ela significa para a África do Sul, o continente africano e o mundo. 2. Honrar a memória de Nelson Mandela pelo exemplar contributo por si prestado à vida política sul-africana e pelo inspirador e universal legado que deixa a humanidade. 3. Endereçar a família inlutada e ao povo sul-africano a sua solidariedade, bem como as mais profundas e sentidas condolências. Publique-se a Assembleia Nacional em Santo Tomé, 9 de dezembro de 2013. O presidente, Alcino Martinho de Barros Pinto. No arquivo histórico foi analisado hoje um estudo sobre o perfil de género na agricultura nas áreas de intervenção do projeto PRIASA. O documento visa corrigir as disparidades e aponta soluções equitativas para o desenvolvimento da agricultura em Santo Tomé e Príncipe. Este exercício serviu para se analisar o perfil de género na agricultura nas áreas de intervenção do PRIASA. Não basta só reabilitar e construir as infraestruturas. O grande desafio é a boa gestão dessas infraestruturas. E para a boa gestão dessas infraestruturas é preciso a participação das mulheres. E o estudo o que visa é fazer um diagnóstico da situação da mulher nessas comunidades e de identificar algumas prioridades, as necessidades e prioridades que essas mulheres enfrentam no sentido de melhorar a participação delas, o envolvimento delas na boa gestão dessas infraestruturas que estão colocadas nas suas respectivas comunidades. Para o Banco Africano de Desenvolvimento, as questões de igualdade, segurança alimentar, género, constituem um vector fundamental para o desenvolvimento e na redução da pobreza. Esta dimensão foi, mais uma vez, realçada na nova estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento para o condutimento. E, neste sentido, é importante salientar que o Banco Africano de Desenvolvimento criou um painel especificamente que irá focalizar em questões regadas a género em todas as vertentes e que quer concluir uma das condições essenciais em que em todos os projetos a serem financiados pelo Banco, os componentes de género devem ser inseridos. O trabalho, o emprego, a solidariedade, a mulher e a família, enquanto fatores de dignificação da pessoa humana, merecerá do Governo uma atenção particular com políticas sociais tendentes a encontrar um equilíbrio no âmbito da redução da pobreza. Assim sendo, serão adotadas medidas adequadas que promovam o desenvolvimento dos recursos humanos, aproveitando, por um lado, os mecanismos normativos suscetíveis de assegurar a valorização do trabalho, as oportunidades de emprego e a formação profissional, privilegiando as mulheres e os jovens, os mais carenciados, o que permitirá reduzir as desigualdades de acesso aos recursos e de aumentar os rendimentos e de promover a solidariedade. O documento propõe um plano de ação que vai de 2013 a 2016. A melhoria do sistema de irrigação é apenas uma das muitas soluções apontadas para o desenvolvimento da agricultura no país. O estudo recomenda que é necessário, de facto, intervir no sistema, para que as mulheres, por exemplo, tenham acesso à terra com título, um título que permite, de facto, ter acesso, por exemplo, a crédito, melhorar a afetação dos recursos produtivos, eu diria equipamentos, materiais como manchim, picareta, proteção sanitária é necessária e também a organização propriamente dos produtores em associações. E depois está a questão global, maior participação nos programas e projetos de desenvolvimento da agricultura. Quer dizer, maior investimento do Estado também. Com certeza, o Estado joga um papel preponderante, sobretudo porque aqui está o papel da própria instituição nacional de gênero e equidade, para em termos de promover a atividade, para que haja, não haja, digamos, disparidades entre o sexo, resolva o problema. Um dos problemas, por exemplo, que o Inicerto fala é a questão da violência doméstica. Após a validação do documento, será dado outro passo. Já se encontra na fase final o manual intitulado Gênero e Desenvolvimento, que servirá de guia de estudo. É este manual que os formadores vão utilizar. Nós iremos fazer, tem dois eixos estratégicos. Um manual de formação está ligado a própria, digamos, a concepção do plano de ação, ligado à formação, que é um primeiro eixo é formar técnicos na matéria específica da mulher e agricultura. Nós não temos técnicos com esse tipo de formação, que eu saiba. E depois o outro é formar esses técnicos, depois de adquirirem conhecimento sobre a matéria, vão formar mulheres agricultoras. O estudo sobre gênero na agricultura levou três meses a ser concluído. Foi realizado esta semana na região autónoma do Príncipe um atelhar de sensibilização e consultas públicas sobre o processo RED, redução de emissões e desmatamento e degradação. O atelhar organizado pela Direção das Florestas tem a duração de dois dias. Sensibilização sobre o processo RED+, foi tema de um atelhar organizado pela Direção das Florestas para sensibilizar a população do Príncipe sobre questões ambientais. O objetivo é sensibilizar a pessoa para saber qual é a importância do meio ambiente para nós das plantas, porque vem-se notado um grande impacto a nível ambiental. Desde o que concerne ao aquecimento a nível global, há diversas catástrofes naturais que vêm surgindo, que vêm manifestando através de tsunamis, ciclões e também furacões a nível mundial. Essa desigualdade, há países que têm muita chuva, há países que têm seca. É através desse tipo de manifestações a nível ambiental que nós voltamos a sensibilizar as pessoas para que criemos uma nova política que é reflorestação do país. O ateliê surge no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre a redução das emissões de gases com efeitos de estufa devido à desflorestação e degradação de terras que o nosso país também ratificou. O ateliê teve duração de três dias. Sejam de novo bem-vindos e bem-vindas à semelhança do que aconteceu em São Tomé, na região autónoma do Príncipe. Os fiéis católicos vulneraram este fim de semana a Nossa Senhora da Conceição. A semelhança do São Tomé e os fiéis católicos da região autónoma do Príncipe também veneraram este domingo a padroeira da Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Santo Antônio. A superlotada, os fiéis aproveitaram para fazer as suas homenagens e pedidos à Virgem Maria. As comemorações culminaram com o tradicional almoço de confraternização na Rua Padre Fonseca, entre os fiéis, vindo de diversas localidades da ilha. Já está no mercado o novo álbum de Calumendos. Boleia foi lançada esta sexta-feira no Clube Santana e tem dez faixas musicais. Cerca de seis anos depois, Calumendos lança um novo álbum no mercado. Boleia que sucede leve-leve foi lançado esta sexta-feira no Hotel Clube Santana, em que ficou marcado primeiramente com o improviso do cantor Santo Menso, homenageando Nelson Mandela, falecido na última quinta-feira. Depois deste momento tão aplaudido, Calumendos, ao vivo, apresentou três das dez faixas musicais que compõem o seu mais novo trabalho discográfico, Boleia. Um excelente trabalho. Muita criatividade, muita imaginação. Ele consegue cruzar tradição com modernidade e devemos ressaltar aqui no trabalho do Calumendos grande profissionalismo. Ele habituou-nos à qualidade e à excelência. Eu acho que são elementos muito importantes para o sucesso de qualquer artista, em qualquer área. que o Calum consegue fazer isso. Gostei do trabalho. Está um trabalho excelente. E como eu já havia dito, esse trabalho vai ser mais um disco de ouro que irá enriquecer e muito mais a cultura musical de Santo Menso. E como eu já havia dito, esse trabalho vai ser mais um disco de ouro que irá enriquecer e mais um disco de ouro que irá enriquecer. Todo o público sabe, é um músico de renome. Eu o considero um dos melhores músicos do nosso país. Por isso, o que espera é ver uma obra boa. Como o Calum tem sempre nos habituado. Sempre. Eu acho que o Calum tem a personalidade de primar pela qualidade. Por isso, quando ele faz um lançamento, nós esperamos ver de facto qualidade naquilo que ele produz. O Calum, quanto a mim, é um símbolo de qualidade. E, por exemplo, a voz, que é magnífica, ele consegue retratar e consegue trazer ao público temas dizendo respeito à terra, ao povo. E, por isso mesmo, ele fala de uma forma superior. Por isso, daí que eu não tenha podido recusar o convite, isto é o Calum. E estiveram muitas outras pessoas, com destaque para o Ministro da Educação, Cultura e Informação, Jorge Bonzesuz, que, antes de destacar mais um contributo de Calumendos para a cultura nacional, falou do líder histórico de África do Sul, Nelson Mandela, cujo na altura o país cumpria o primeiro dia de luto nacional pela sua Marte. Não vamos chorar. Por que lágrimas? Mandela não morreu nos nossos corações. África é continente de música e de músicos. Vamos celebrar a estrela que jamais se apagará no tempo e no espaço. E da África do Sul, estamos certos, será visionada em todo o mundo. O canto do galo ecoou. Fomos convocados pela música de Calumendos. E aqui, pessoalmente, estou para testemunhar em nome do governo e em meu próprio, o reconhecimento, a estima, a gratidão, o orgulho de Santo Meio Príncipe em relação a um dos seus filhos, o grande embaixador do país. Com mais de 30 anos de carreira, Calumendos já gravou muitos álbuns. Ao solo, o destaque vai para a roda dos sete, Bem Querer, Chitla, Leve Leve, este último que deu ao cantor o disco de ouro em 2008. Agora vem a boleia. É preciso ter um bocado de cuidado. Muitas vezes podem te dar a boleia. Muitas vezes não é só boleia de caro, boleia de outras coisas. E depois ficas preso a essa boleia. Não tens como dizer não a determinada situação, porque andaste a receber ou melhor a mamar muito. Depois não tens como dizer não. Então daí peguei na palavra boleia e comecei a fazer a chamada de atenção para as pessoas, determinadas situações. É um alerta. As pessoas fiquem alerta. Porque muitas das vezes, às vezes a boleia é de bom grado. Mas há boleias que não são de bom grado. Há boleias com segundas intenções. Então é uma questão de estar alerta a algumas ofertas, muitas das vezes duvidosas. O último trabalho de Calumendos. Arrancou o Campeonato Interministerial de Futsal 2013-2014. A cerimónia de abertura aconteceu na Escola Manuela Margarido e foi presidida pelo representante do Ministro da Juventude e Desporto. O Campeonato Interministerial tem com objetivo a luta contra as doenças não transmissíveis, uma iniciativa do Ministério da Juventude e Desportos. O desporto é sem dúvida nenhuma um dos fatos sociais mais bem dimensionados da humanidade. Além de feitos positivos para o organismo, constitui um fator de paz, união, concórdia entre os homens. O desporto é super, super partidário, super religioso, por isso tem a capacidade de reunir todos, independentemente do seu credo, a sua religião e a sua convicção política. A organização deste campeonato é marcada por uma conjuntura em que as doenças não transmissíveis começam a ganhar terreno no nosso país, constituindo um fator de saúde pública. Por isso, o Ministério da Juventude e Desporto, na intenção de ajudar, na intenção de contribuir para debelar esses problemas, programou este torneio para esta ocasião. O campeonato terá a duração de quatro meses e só podem participar atletas não federados. Antes de mais gostaria de agradecer essa oportunidade que me dá para falar um pouco desse campeonato. Portanto, esse é o campeonato interministerial, que será realizado em duas voltas durante cerca de quatro meses. Essa é a equipa dos ministérios, os ministérios formam as suas equipas, veem quais são os melhores jogadores que o Ministério tem, que não são federados nem no futebol 11, nem no futsal, treinam e vêm jogar. Na cerimônia de abertura deste campeonato, disputaram as equipas do Ministério da Educação, do Ministério Público e Obras Públicas, em que o Ministério da Educação saiu vencedor. Os jogos serão realizados todas as quintas e sextas-feiras, por um período de quatro meses. Arrancou na região autónoma do Príncipe o campeonato feminino de futebol 11. O campeonato conta com o patrocínio da empresa HBD. Participam neste campeonato seis equipas femininas de diversos clubes masculinos, entre eles o Sporting Clube do Príncipe. É pela primeira vez que se realiza um campeonato feminino de futebol 11 na região autónoma do Príncipe. Estamos muito felizes e estamos esperando isso há muitos anos, e não aconteceu. Mas como era a primeira vez, estamos muito felizes e estamos mesmo satisfeitos com isso. E a vossa equipa está preparada para enfrentar este campeonato? Sempre, sempre. Eu acho muito boa a ideia. Isso faz mostrar que existem mulheres também. E é muito bom. Qual a mensagem que tem para deixar para as mulheres do Príncipe? Bem, eu quero deixar o seguinte. Todas as mulheres, todas as jovens, não só adultas, também desde que sejam mulheres, aproximam, venham a nós. É muito bom praticar desporto, porque desporto é uma parte da vida. Este campeonato conta com o patrocínio da empresa HBD. O pontapé de saída foi dado com um frente a frente entre as equipas de UDAPB e o Sporting Clube do Príncipe por duas bolas a uma. E com o Campeonato Feminino do Futebol 11 da região autónoma do Príncipe, fechamos esta edição do Telejornal. Obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite e até amanhã.